Um fato no mínimo curioso da história cearense está sendo relembrado hoje aqui em Fortaleza. O dia que o povo parou para avaiar o sol em plena Praça do Ferreira. Atenção para a história que o humorista Zebrinha tem para contar. Um ponto alto, né, acontecido há 70 anos, onde o povo já mostrou a sua irreverência e a sua molecágio através da avaia, não só a avaia de quem leva uma queda no meio da rua, quem pisa numa lama, mas para quem está lá em cima e quem brilha e quem é mais forte que nós todos juntos. O sol! Alguém aí já ouviu falar neste episódio que aconteceu na Praça do Ferreira em Fortaleza? Nossa! Nunca ouviu falar também? Não. Eu sou do interior. Não, não. É de Fortaleza? Sou, mas nunca tinha ouvido falar não. Nunca ouvi falar não. Já, já ouvi falar. Hoje de manhã, na televisão. O fato foi lembrado hoje por humoristas cearenses, depois de 70 anos do ocorrido. É para não deixar morrer. É, muita gente sabe, mas a maioria das pessoas, a maioria não sabe que esta avaia aconteceu. A gente precisa contar isso. É por isso que a gente está lançando cordel, está fazendo festival de vaia, os humoristas estão contando suas histórias. Isso é fundamental, que fique na mente das pessoas, que as pessoas saibam que isso e muitas outras coisas aconteceu. Afinal, nós estamos na Praça do Ferreira, onde tudo de bom acontece. No ano de 1983, a vaia ao sol foi até tema de peça teatral, quando o pesquisador Dilmar de Carvalho resolveu homenagear um traço peculiar da cultura cearense, a molecagem. No dia 30 de janeiro de 1942, segundo diz a tradição oral, segundo os cronistas e os memorialistas, as pessoas estavam muito animadas porque o tempo estava bonito para chover. Nisso, o sol aparece e o sol é recebido com uma sonora vaia, uma sonora e estridente vaia. Então, acho isso muito curioso, mesmo que tenha sido um grupo pequeno, mas o fato do sol ter sido vaiado na Praça do Ferreira mostra muito, diz muito do que nós somos, da nossa possibilidade de reverter situações, da nossa possibilidade de rir, da nossa própria miséria, da nossa própria desgraça e da nossa possibilidade de extrair o humor das situações mais inusitadas. E pelo visto, o episódio vem ganhando cada vez mais espaço. Tem até concurso para selecionar a vaia mais avacalhada e troféu para o melhor. Escuta só o grito do campeão.